Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elissa, professora de literatura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre A Metamorfose de Franz Kafka. A Metamorfose foi publicada pela primeira vez no ano de 1915. É uma das obras mais célebres, mais conhecidas do escritor Franz Kafka. Alguns estudiosos tratam essa obra como uma novela, outros tratam como um conto, não chega a ser um romance dado à sua extensão. Mas levando em consideração a complexidade do personagem protagonista e dos desdobramentos do enredo, nós vamos chamá-la de novela. A Metamorfose narra um recorte da vida do caixeiro viajante Gregor Samsa, depois que acorda metamorfoseado num inseto gigantesco e monstruoso. É muito comum que você escute dizer que Gregor Samsa acordou metamorfoseado numa barata. É muito comum atribuir a metamorfose à barata. Entretanto, no original, a tradução não corresponde à barata, mas a um repulsivo e monstruoso inseto, algo mais ou menos do tipo. Mas levando em consideração que a barata é um animal extremamente desagradável, acabou que essa tradução ficou muito bem aceita entre nós. A partir da metamorfose, Samsa tenta se adaptar a essa situação. É muito interessante quando a gente se envolve com a narrativa, porque nós percebemos que ele não busca a solução, ele não questiona a situação e ele se exaspera, não porque ele está transformado numa coisa inexplicável. Mas porque ele é a única fonte de sustento da família. Ele vive numa família com dois pais idosos, a irmã Cassula ainda é adolescente, ele é o único que trabalha e leva o sustento para casa. Então, a grande preocupação do Samsa nesse momento, como a família vai sobreviver? Como o dinheiro vai entrar na casa? Essa é a principal preocupação dele. E, curiosamente, essa também é, a princípio, a principal preocupação da família, principalmente do pai do Gregor, que começa a pensar em maneiras, a elaborar ideias, planos, para tentar encontrar uma nova fonte de renda, visto que Samsa está completamente inválido e incapaz de trabalhar como trabalhava antes. No meio de tudo isso, o que é muito impressionante é como a figura do Gregor passa a ser hostilizada dentro da própria casa, dentro da própria família. Ele, de fato, passa, literalmente, a ser tratado como um inseto, algo repugnante, repulsivo e desagradável. A família, a princípio, tenta ignorar. Depois começam as sessões de hostilidade, de agressividade, porque, se num primeiro momento ele deixa de ser o sustento da casa, num segundo momento ele passa a ser um peso extra para a família. E o modo como a família lida, sobretudo o pai, é extremamente penoso, inclusive até chocante, impactante para um leitor, uma leitora mais sensível. Há um determinado momento também muito importante, quando o chefe, o chefe imediato de Gregor Samsa, vai até a casa dele, tentar conversar com ele. Ele não consegue dialogar, tenta se explicar. Na verdade, ele não tenta se explicar. Ele tenta enrolar na conversa o chefe dele, dizendo que houve um pequeno atraso, ele teve um pequeno mal-estar, mas que ele vai cumprir o horário dele, que ele vai cumprir com as obrigações dele. E aí nós temos no meio de tudo isso uma problematização muito importante, que é típica de autores e autoras que estão atentos para a realidade, para a história, para as relações de trabalho dentro da nossa sociedade. Que a gente tenha uma problematização do trabalho. É evidente para nós, fica evidente para todos que estão testemunhando. Nós, leitores e leitoras, narrador que está contando a história, a família que vive com Gregor Samsa, fica evidente para todos nós e todas nós que ele não tem condições de ir ao trabalho, que ele não tem condições de se levantar, de se vestir, de pegar a maleta, de tomar o trem e passar o dia todo no trabalho por conta da condição dele que o limita. Mas ele ainda assim tenta se justificar, fica temeroso, com receio de sofrer represálias, retaliações e o chefe fica pressionando ao mesmo tempo que a família também faz isso para que ele vá trabalhar. Essa situação do trabalho, inclusive, pode nos levar a concluir que existe uma crítica à coisificação do ser humano. É o ser humano que é transformado em coisa, em autômato, em máquina, desconsiderando as particularidades, fragilidades e limitações da nossa própria condição. E tudo isso, todas essas situações penosas, algumas constrangedoras, tristes, desagradáveis, são narradas sem eufemismos, sem atenuantes, não era da natureza do Kafka, não fazia parte do estilo do Kafka amenizar, disfarçar. Então a linguagem é muito objetiva, a linguagem é muito direta, por muitas vezes chega a ser seca, cortante e nauseante, inclusive, no sentido mesmo de provocar não só uma experiência estética, mas muitas vezes até mesmo sensorial em seus leitores. Essas situações densas, de atmosfera pesada, quase que intransponível, são muito comuns nas obras do Kafka. E é por isso que ele é considerado um dos autores da literatura do absurdo. A literatura do absurdo é esse tipo de narrativa, de situação em que um personagem é lançado a situações surreais, a situações inexplicáveis, incômodas, violentas, burocráticas, e ele não questiona, não há perplexidade, não há uma tentativa de sair. E as personagens parecem estar o tempo todo alienadas. Elas simplesmente aceitam de cabeça baixa e tentam sobreviver a essa nova condição. E tudo isso com uma abordagem muito pessimista, muito melancólica. Há mesmo uma espécie de falta de esperança, de falta de perspectiva futura para a humanidade. Inclusive é comum do Kafka uma frase que dizia o seguinte, Há esperança só não para nós. E por trazer toda essa coisa do insólito, do absurdo, de um inexplicável, parece até que a existência humana perde sentido diante de tantos obstáculos e adversidades, nós temos também uma tendência dessa obra a ir para o existencialismo. Uma corrente filosófica do século XX que questionava o sentido da vida, o sentido da existência, que considerava o peso da liberdade, o peso de poder escolher, de fazer o próprio destino, porque na condição humana nada vem gratuitamente, nada vem inteiramente de forma prazerosa. Essas situações inexplicáveis que acometem as personagens kafkianas, esse adjetivo corresponde mesmo a esse tipo de atmosfera, vem de estar inseridas numa situação labiríntica. A gente tem a sensação de que as personagens não têm saída, realmente é esse o sentimento que fica. O destino está ali colocado, ou a situação está ali colocada, a personagem ou o personagem tem possibilidades de ação, de reação, mas tudo aquilo não o livra, não dá a ele escapatória, saída, por peso da condição humana, que é dolorosa, que é cheia de desafios, que é, em outras palavras, miserável por ter que encarar, ter que racionalizar a própria finitude, os próprios limites, e as próprias impossibilidades, vulnerabilidades, de uma maneira geral. A metamorfose acontece de maneira inexplicável, e para um leitor, para uma leitora que costuma ser muito apegada à linearidade e tradicionalismos narrativos, pode ser um pouco frustrante, porque a gente não consegue tatear, a gente não consegue palpar claramente um significado para essa metamorfose. A gente não pode dizer, é isso, acabou, aconteceu por causa disso, esse é o significado conotativo, simbólico dessa metamorfose. Mas há diversas interpretações, há quem interprete como o possível estado da depressão, uma vez que a gente sabe que é um mal que acomete o ser humano desde o século XIX, pelo menos que se há registro, mas o nome vai aparecer no século XX, ou talvez um estado de doença ou de invalidez acidental que incapacite o sujeito, no caso da depressão não é muito diferente, porque a depressão, dependendo dos níveis, e sem o devido controle, acompanhamento profissional, ela também é uma doença incapacitante. Então, as possibilidades de incapacitar o sujeito diante do trabalho, diante das obrigações, diante das convenções sociais. Então, há quem entenda tudo isso como um possível sentido, significado, uma metáfora ou uma alegoria da metamorfose. Eu não vou dar definitivamente qual poderia ser a resposta correta, porque acredito até que isso é muito subjetivo, né, de cada leitor e de cada leitora, mas o fato é que nós temos uma metamorfose que acontece e ela pode ser compreendida de maneiras alegóricas para a gente fazer diferentes críticas nas gerações que estamos vivendo, pelas quais estamos passando. Mas se, por um lado, a gente tem essa questão alegórica que fica em aberto, por outro, a gente tem uma coisa que é muito certeira dentro da obra, que é as possibilidades que a arte nos dá. A arte, digamos que em palavras mais simples e objetivas, a arte melhora a possibilidade de existência humana. Ela sensibiliza, ela humaniza. Quando estamos atentos e atentas para a arte, ela pode, inclusive, preencher lacunas e aspectos da nossa vida que a realidade, muitas vezes, não dá conta de preencher. E nós percebemos isso numa cena, num episódio muito marcante, que é quando a Greta, irmã do Gregor Samsa, está tocando violino para o pai e a mãe e para dois inquilinos, porque a família resolve alugar uma parte da casa, a casa é bem grande, e como o Gregor não é mais humano, ele pode ficar entulhado de qualquer forma, como se fosse um bicho bem desprezível, e aí esse espaço extra da casa acaba sendo alugado para dois inquilinos. E depois do jantar, a Greta vai tocar para esses inquilinos e para a família. E todos ficam muito dispersos, né? Ficam desatentos, olhando para o tempo, não dão a devida atenção. Já o Gregor, que estava escondido, se deixa levar por aquela musicalidade, aquela sonoridade tão sutil, tão suave, que é o som de um violino quando tocado afinadamente, lindamente, e ele sai, ele simplesmente se deixa levar espontaneamente, sai para ver de perto a irmã tocar, que é quando é uma cena muito chocante, que apavora todo mundo, os inquilinos saem correndo esbaforidos, todo mundo fica muito exasperado. A gente percebe que, apesar dele ter um aspecto físico monstruoso, a música foi capaz de humanizá-lo e ele se permitiu sentir uma emoção, viver essa emoção como ela chegava até ele. Outro tema que era muito comum nas obras do Kafka, e a gente tem aqui também explorado de uma maneira simbólica, é a falência da comunicação, a falência da linguagem, a dificuldade que os seres humanos têm de se comunicar, de estabelecer diálogos, de se compreenderem, porque toda vez que o Gregor Samsa fala, a família não consegue compreender. O narrador não nos deixa claro se a voz dele alterou, se a dicção dele alterou por conta da metamorfose, a gente sabe que a voz dele tem um som distorcido, mas a gente não sabe inteiramente se a dicção dele, a possibilidade de pronunciar palavras, foi também alterada. E a família não consegue compreender, eles não conseguem se comunicar, então, à medida que a narrativa vai passando, ao mesmo tempo que ele está preso nesse corpo insólito, e o que é o insólito? O insólito é esse estranho, é esse inexplicável, é algo que muitas vezes participa até da literatura fantástica, por não ter uma origem e um motivo racional para explicar, seus fundamentos, e é o caso da metamorfose dele. Então, ao mesmo tempo que ele fica preso nesse corpo insólito, nesse corpo surreal, estranho, ele também fica enclausurado no silêncio, porque ele se isola completamente, ninguém fala com ele, num determinado momento, que ele já está empoeirado de tanto isolamento que ele está sofrendo, a única pessoa que lhe dirige a palavra é a empregada, que vai fazer a limpeza ali de um cômodo, e o modo como ela dirige a palavra para ele também é pesado, é hostil, é depreciando a figura dele, chamando de bicho, sem aquele papel humanizador tão importante que a gente tem como mensagem dentro dessa obra. Outra coisa que é importante nas obras do Kafka em geral, e também nessa, são como as relações entre pai e filho são muito marcantes. Há quem interprete a obra do Kafka por um viés psicanalítico, fazendo uma leitura mais freudiana, no sentido mesmo de evocar as relações entre o Hermann e o Franz Kafka, pai e filho. O fato é que a gente sabe que através de alguns diários, de algumas cartas, de alguns textos críticos e traduções, que as relações entre pai e filho não eram muito boas, tanto é que o Kafka tem aquela célebre obra, era para ser só uma carta íntima e familiar, e virou uma das obras literárias, que é o Carta ao Pai, em que ele faz um acerto de contas com o pai, mas geralmente dentro das outras obras, nas narrativas, a figura de poder patriarcal sempre acaba sendo associada por uma camada da crítica ao pai do Franz Kafka. Obviamente que a gente não vai limitar a obra do cara, fazendo apenas leitura biografista, mas para alguns autores, conhecer a biografia, conhecer a vida, o percurso, a trajetória, acaba sendo mais importante do que em relação a outros autores. E no caso do Kafka, as insatisfações da vida, as não realizações, as várias pendências, que ele acabou levando para o túmulo, e a morte muito prematura, 40 anos, ele morreu muito jovem ainda, de tuberculose, tudo isso acaba reforçando, enfatizando ainda mais, um certo teor denso, trágico, melancólico das obras dele. E outra coisa que aparece aí, no meio de toda essa discussão, de uma obra tão plural, tão diversificada, cheia de pontos para a gente pensar e debater, tem também a questão da desumanização. Lá atrás eu falei sobre a questão da arte, humanizar o monstro, humanizar o inseto. E a gente tem mesmo um movimento dentro da obra de oposições, porque o Gregor Sansa é desumanizado fisicamente, mas intimamente, na sua personalidade, na sua introspecção, ele acaba tendo mais tempo para pensar na vida que ele teve em família, no quem sou eu, e ele passa por um processo de humanização, ele acaba sendo mais humanizado, ao contrário do que acontece com a família, porque à medida que as relações vão ficando mais agressivas, justices e violentas, a gente é cometido por um horror. A gente acha as ações do pai, da mãe e da irmã, em certa medida, mas do pai, em maior medida, monstruosas, como se eles realmente passassem por um processo de desumanização, de não conseguir exercer uma solidariedade, de não conseguir enxergar o outro, a alteridade. E por tudo isso, e por muito mais, por verificar, por trazer a questão da burocracia, a questão da violência, que atravessou o século XX, adentrou o século XXI, e muitas delas ainda são questões que a gente debate com muito fervor, como se nunca tivessem melhorado, em aspecto nenhum, é que o Kafka acabou recebendo o título, o apelido, o epíteto de profeta do espanto, antes de testemunhar toda a feiura que atravessou a segunda metade, a parte da primeira metade, a segunda metade do século XX, ele morreu, ele morreu no início do século XX, ele não chegou a ver Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, não chegou a ver os campos de concentração, o nazismo, a perseguição, o antissemitismo, tal como foi na primeira metade do século XX, mas a irmã dele, uma das irmãs preferidas, a Otla, chegou a parar num campo de concentração. A questão da burocracia, das dificuldades que a gente tem na vida cotidiana, por conta de burocracia, ter que resolver por menores pendências, por meio de documentos, mas os documentos só saem se forem resolvidas as pendências, a gente meio que sempre tem pelo menos uma situação para contar nesse sentido de dificuldade para solucionar problemas burocráticos. E tudo isso é uma violência à existência, à cidadania humana no mundo. E o Kafka foi antecipando tudo isso. Então ele foi um visionário maravilhoso, mas infelizmente um visionário de coisas muito tristes para a humanidade na modernidade. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre a metamorfose do Franz Kafka. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem suas dúvidas, seus pareceres, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar às nossas reflexões. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Também não deixe de consultar os links aqui na descrição caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto, sobre essa obra, sobre esse autor. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!